Jesus Cristo, cura-me a calvície! Como é que... Como é que... Ai, meu Deus do céu, cara! Jesus Cristo, cura-me a calvície! Não, e faz todo sentido! Ai, meu Deus! Tá bom, vamos lá! Eu amo isso! Eu sou o emissário do Pai, reconheço o seu direito de pensar em ser o que quiser dizer. Como eu disse, adivinhando que eu sou o primogênito. Eu sou o filho do homem. Filho do homem. Não sei, há um tempo não, não faz nem um segundo. Igor tinha acabado de fazer... Acabado de fazer o implante, né?